Olha só você Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez no meu amor Que pena Que pena Hoje é você quem está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor L-D-V-J L-D-V-J Me leva Me leva junto com você Meu bem Eu te peço Não me deixe só Me leva junto com você Me leva junto com você Ninguém Ninguém te pertenceu Ninguém te ama Como eu Não deixe o sonho terminar Meu coração Meu coração é o seu lugar Meu corpo é todo seu O seu calor me aqueceu Não deixe a chama se apagar Meu coração é o seu lugar Te amo, mas não quero Nem te ouvir Nem te ouvir Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar o perdi novo Te amo, mas vivo A fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir Nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Te amo, mas não quero Nem te ouvir Nem te ouvir Por isso Deus me livre Eu tenho medo de voltar Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre De encarar o perdi novo Te amo Te amo, mas vivo A fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso não quero te ouvir E te olhar Melhor continuar E te olhar Melhor continuar Como estamos Coração dispara Coração dispara Por isso não quero Coração dispara Te ouvir Nem te olhar Melhor continuar Melhor continuar Como estamos Não posso voltar Deus me livre Te amar Mas eu te amo Tocando em vivo Vem, meu bem, vem me dizer Que já não quero o meu amor Que pra você Que pra você não sou mais nada Que todo esse tempo Foi perdido Que meu amor Foi em vão Custa me acreditar Que todo esse tempo Fui enganado Por esse amor Que pensei Que seria eterno E só em pensar Que vou acordar E não ter você Sinto que vou morrer E só em pensar Que vou acordar E não ter você Sinto que vou morrer Vem, meu bem, vem me dizer Que já não quero o meu amor Que pra você Não sou mais nada Que todo esse tempo Foi perdido Que meu amor Foi em vão Custa me acreditar Que todo esse tempo Fui enganado Por esse amor Que pensei Seria eterno E só em pensar Que vou acordar E não ter você Sinto que vou morrer E só em pensar Que vou acordar E só em pensar E não ter você Sinto que vou morrer E só em pensar Acho que vou adontar e não ter você Eu sinto que vou morrer Se você quer um tempo então eu vou te dar Mas não demore muito pra me procurar Que meu coração pode se acostumar Sem teu amor, sem te amar Meu bem, te amo Mas esse amor Pode não querer te esperar Pare e pense Um grande amor Se não for cuidado ele pode acabar Se você telefonar E eu não disser alô Você pode acreditar Acabou, acabou, acabou Acabou Se a vida inteira Você esperou Um grande amor E, de triste até chorou Sem esperança E encontrar alguém Fique sabendo Fique sabendo Foi só tristeza Foi só tristeza Foi só tristeza enfim Fique sabendo Agora vou Agora vou Fique sabendo 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 Foi bom te encontrar Foi bom te conhecer Eu procurava alguém assim Eu vou amar você O seu lindo sorriso Me faz muito feliz Você é o que eu preciso É tudo o que eu sempre quis Maravilha, nossas vidas Você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas Meu coração é seu lugar Maravilha, nossas vidas Você e eu, que bom amar Maravilha, nossas vidas Meu coração é seu lugar Tocando em vivo Eu pensei que fosse fácil esquecer Eu pensei que nunca mais ia lhe ver Infelizmente eu descobri Não é assim E então eu descobri Amo você E agora o que é que eu faço Sem você Minha vida não é nada Sem você Estou mal Estou mal Vem me ajudar Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Estou perdendo a razão de viver Estou pedindo pra você voltar pra mim Quero ouvir Não dá pra fazer a sua vida Estou perdendo a razão de viver Eu entendo em você E meu amor Eu te amo Estou perdendo a razão de viver Você tem que entender Que eu errei Sem você Eu não sou nada Não dá pra fazer a sua vida Estou mal Estou mal Vem me ajudar Quero ouvir Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver Preciso de você Estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a razão de viver 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 Há estrelas Procurando você E você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse Que nunca está aqui Sempre por aí Longe de mim Que amor é esse Que me faz sofrer E longe de você Não consigo mais viver Vem, vem matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Vem, me traz a felicidade Eu preciso desse amor Deixar do jeito que for A noite no meu quarto Solidão Fico olhando as estrelas Procurando você E você não está Meu coração bate mais forte Pensamento vagueia Onde está você Que não vem me amar Que amor é esse Que me faz sofrer Eu preciso desse amor Eu preciso desse amor Deixar do jeito que for Vem, vem matar a saudade Que vontade de te ver Tô louco por você Tô louco por você